O ministro de Minas e Energia disse que não faltam recursos para combater o vazamento de óleo no Nordeste. De acordo com Bento Albuquerque, o governo federal implementa todos os esforços para minimizar os danos. O governo está fazendo tudo o que lhe compete para minimizar os danos, fazendo uma investigação séria para tentar descobrir a origem, isso é muito importante. Mas o mais importante agora é minimizar os danos. Ele está também adotando algumas políticas públicas em defesa, por exemplo, dos pescadores no Nordeste e prestando todo o apoio aos governos estaduais e municipais através dos seus órgãos.